Música Dedicação, compromisso e foco Essa é a fórmula da banda que veio hoje aqui no nosso programa Contar um pouco do que tem feito nesses 7 anos de trajetória Então banda autocontrole, toca aí Música Os meus olhos estão cansados de buscar Um lugar em meio ao sol Um lugar pra descansar Os meus erros me impediram de chegar Aonde eu sonhei, aonde eu quis estar No passado ficou marcada as feridas de uma ilusão No passado ficou marcada as feridas de uma ilusão Música É minha decisão Quero viver em paz Esquecer o que passou Mudar minha direção Música Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus Só Deus, só Deus, só Deus Pode mudar Música Música Os meus olhos estão cansados de buscar Um lugar em meio ao sol Um lugar pra descansar E no passado fico marcado as feridas de uma ilusão E no passado fico marcado as feridas de uma ilusão É minha decisão Quero viver em paz Esquecer o que passou Mudar minha direção Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus Só Deus, só Deus Pode mudar Pode mudar minha história Só Deus, só Deus A gente acabou de ouvir a música Minha Decisão Da banda Auto Controle, que veio hoje participar aqui do Toca Aí Vamos conhecer melhor a banda Quero que os guris se apresentem pra nós Bom, meu nome é Luizinho e eu sou baterista Eu sou Paulo Henrique e eu sou back vocal Eu sou Matheus, vocalista e guitarrista Eu sou Lu, guitarra E eu sou Vanderson Soares, contrabaixista Então temos aqui uma grande banda de cinco membros Eu queria que vocês contassem pra nós um pouquinho de como começaram na música Eu soube que tem uma grande família aqui, os guris são irmãos, né? Como é que foi assim, surgiu do nada querer começar a tocar instrumento, qual que foi a influência? Bom, o Luizinho começou a tocar bateria desde os oito anos, né? Eu e o Luciano já começamos mais tarde O Luciano começou acho com quinze, dezoito E eu comecei também com quatorze anos E aí foi surgindo assim na igreja A gente viu o pessoal tocar Isso foi surgindo dentro dos nossos corações E a gente se interessou pela música Então até hoje estamos aí fazendo o que a gente mais gosta E qual comunidade vocês são? Qual ministérios fazem parte? Nós fazemos parte do Ministério Filadélago Pentecostal Fica em Canudos ali, né? Nossos pais são pastores também Então desde pequeno vocês são envolvidos com a igreja e a música veio através disso? Desde pequeno a gente já tem um envolvimento com a música, né? Então a gente... Veio do nosso desejo de formar uma banda Então hoje a gente tá aí trabalhando aí pra poder levar esse som aí que a galera curte hoje Isso, aprimorar, com certeza, né? E o Paulo Henrique, como é que começou na música? Tá cantando aí com os guris hoje? Eu comecei bem tarde, foi bem depois, né? Eu comecei na igreja mais tarde com os guris E aí teve a formação da banda E um dia escutaram a minha voz lá, mais ou menos Ah, pode ser! E daí convidaram pra participar e eu comecei, né? A fazer back vocal E até hoje estamos juntos aí Mas antes de conhecer autocontrole, tu não cantava em banda nenhuma, assim? Eu participei de corais, assim, quando eu era mais novo, né? Na igreja lá em Juí, que eu vim do interior, então... Ah, bacana! Aí eu participava de corais, mas fora isso, não! E o Wanderson, nosso baixista? Bom, na verdade eu comecei por influência do meu pai, né? Já é da família, já é de casa Então, o meu pai sempre tocou violão, né? E aí eu comecei a gostar, a pegar gosto pela música E eu fui me envolvendo e entrei, então, nisso, entrei numa aula de violão, né? Então aí comecei Aí depois eu conheci os guris, né? Fui conhecendo mais eles Aí já totalmente o meu estilo de música mudou, né? E aí tô até hoje, assim O que que era que tu vinha escutando? Porque não dá pra deixar de observar que é uma baixaria o que tu faz, né? Porque esse baixo, vamos combinar É O que que te influencia? Na verdade, assim, o que me influenciava antes na música era o sertanejo, né? Era o que tava na moda, assim, né? E hoje, assim, é um pop rock, é um, né? Uma música mais clássica Sim, e aí te faz ter o teu estilo de tocar Sim, com certeza E até agora, do início, quando vocês começaram As influências que vocês têm nesse momento, assim O que que cada um gosta de ouvir? Cara, eu particularmente, eu curto bastante Hillsong, né? Que é uma banda australiana Pillar também Enfim, essas são as minhas influências, né? De bandas que eu me inspiro pra poder fazer toques na bateria, enfim As principais bandas que eu me inspiro, né? Então alguns começaram a tocar há mais tempo Outros há menos tempo E nesse trajeto todo, o que que mudou de influências, assim? O que que vocês costumam ouvir? Pois é, assim, a banda começou com um estilo mais pesado, né? Um rock mais agressivo, assim Até porque a gente escutava a Oficina G3, na época Era a grande banda, assim, do rock gospel, assim, no momento, né? Daí, só que de lá pra cá, assim, nesse decorrer de seis anos A banda foi evoluindo A banda foi evoluindo, foi mudando um pouco a característica do rock pesado, sabe? A gente começou a escutar mais as bandas americanas Tipo, também o Hillsong e o United A gente começou a escutar bastante E hoje é uma das maiores influências que tem pra nós, assim, sabe? E vocês todos compartilham dos mesmos gostos musicais? Como é que funciona? Com certeza, né? Que nem o Luciano falou ali É, Hillsong, né? Hillsong é a nossa maior influência, né? Em questão de musicalidade, enfim, né? Até de letra também, né? A gente se inspira bastante, né? Então, é o que mais influencia também, assim Algumas pegadas também do Tales Roberto, né? Que também hoje é uma das influências também Uma referência forte pra vocês Referência forte Enfim, é isso que a gente tá, né? É isso, vai acabar espelhando no trabalho de vocês Também dando características, né? Isso, com certeza Vamos ouvir mais uma música, então? Qual que vai ser? Agora vai ser... Eleva-me Então? Toca aí!